Momento J.A. Sagaz ou tranquilizando Qual é a boa? Chega com o plano Bandida que é dose de dor fina Anestesia, cannabis sativa Ice plug, bala doce Bico verde, faixa rosa Mas tudo peladona, suíte massa E o J.A.R. vai jogando os dólar Fala baixinho no ouvido Que eu sou seu desejo que sempre sonhou Que na madruga me liga implora Pra voltar pra ficar as drags pro gol Nike, chave, bright, paté Veículo poçante, B.M.W. 3L Vou só beijar o futuro Mas esse mundo não sabe que tem paz Eu cresci nessa vida sem querer Mal de ninguém Eu queria tudo, mas tudo eu não posso ter Infelizmente Tô trampando o dobro pro dinheiro Vira só é consegue Agora eu orava e fazia promessa Abençoa meu filho pra ele não pegar na peça Sei que é tão difícil Toda dificuldade que nós leva Deixa nós voar Nike na venda Jota no beat Massa na seda Copão de whisky Sempre aceita nosso convite PTKzinho, mano, limite Se hoje tá fácil pra nós É porque já foi difícil Tá vendo o nosso apoio Mas só não viu o início E a massinha que dá uma brisa E não é de modelar Joga pra cima Rec nas rimas fazendo o lucro dobrar Deixa a piscina com essa menina Que encostou pra tomar Adrenalina Essa nossa vida não é fácil lidar Fala baixinho no ouvido Que eu sou seu desejo Que sempre sonhou Que na madruga me liga Implora pra voltar Fica as track pouco Nike Chave Bright Paté Veículo Possante BMW 3D Dá o papo pra ela Pra ela se embriagar Libera a pulseira Pra amiga dela subir Pode tirar foto Só não pode me marcar Se a fiel descobre A minha casa vai cair Chegou o pack Nós se divertimos Revoada dela em jeito Bota as puta pra descer Que o couro come Já que tem a opção De silicone Nós come Mas eu também Só nós plana pra ninguém E as bitch me pede A xixi Pra pegar uma brisa Eu tô do trajadão De grife Joga o boné Se empadrar E não vai ter jeito Só na chegada Nós impor respeito Maloqueiro Só quer viver a vida E gastar seu dinheiro Só de olhar Dá pra observar Todas odiando E de pensar Que elas querem gastar O que eu venho guardando Fala pra mim Lugar distante Que posso te levar Bomba na plant No rasante Põe pra fumaçar Jurosou prestação Manda a vitória Dos meus irmãos Um carro lotado De belas mulheres Que vai nos aliviar Tenho certeza Que droga não vai faltar Dinheiro e puta Não vai faltar Lucro tenho sempre a faturar Rasante 3 entra Vou acelerar Favela win Nós conta Não era assim Na loja Rute Pandora Ela pede Louisville Cartão Black Chora Eu pago A vista Dá um papo pra ela Pra ela se embriagar Libera pulseira Pra amiga dela subir Pode tirar foto Só não pode me marcar Se a fiel descobre A minha casa vai cair Homem Só gás ou tranquilizando Com a boa, chega com o plano Bandida que é doce de dor fina Anestesia, canábis, ativa Ai, bala doce Amém